Nunca deixar de acreditar nos nossos sonhos, e assim, pessoas pra vir falar que não vai dar certo, é a crença dela, a sua crença é diferente, você tem que ir fazer acontecer que é a história desse carro. Em 2010, quando eu entrei fazer a minha faculdade, eu via sempre um lá na porta da faculdade, e falava, nossa, esse é lindo. Aí aguçava. Aquele cara positivo, aquele cara assim, que você chega a trocar ideia com ele, você sai melhor. Ah, moleque! Da plena, galera. Ah, cachorro do fã. É nóis, cachorro. E anda baixo. Não muito, né? Só um pouquinho. Mais ou menos. Se chegar a quantos likes você vai baixar mais? Olha, se der mil likes esse vídeo, vai vir no chão, hein? Vai vir na cidade, hein? Vou procurar o Juninho. Vou procurar o Juninho, hein? É compromisso. Vou procurar o Juninho, ou o Gui lá, hein? Vai vir mais baixo, hein? Cuidado. Vamos ver. Vou começar no 360 aqui, rapaziada. Polinho, ele é do clube também. Não é do clube dos outros lá que a gente tava falando nos outros vídeos, que tem o clube Adoro Merda. Eu tô falando aqui, é o clube 272. Salve, Dix. Tamo junto. Sempre tá no rolê com a gente. O Polinho. Eu quero ver... Ó, mil likes esse carro, vai estourar no chão tudo. Aí eu quero ver esses mil aí. Mas mil o quê? Vai engolir roda? Vai engolir roda. Cuidado, jovem. Não é bate mil no... Cuidado que eu bato mil no dia aqui com esse negócio. Vai engolir roda. Polinho. Eu quero saber da história. Vamos finalizar esse 360 aqui? Só pra vocês analisarem a nave. Olha que legal. Liso, né, bebê? Mais um liso, né, bebê? Vamos lá. Como é que foi a história, mano? Como é que chegou o Polinho na tua vida? Gente, seguinte. Eu fui comprar um carro. Queria um carro, né, bom. Então, fui ver o Mike Sport, olha só. Caraca. Daí, entre a Eco e o Polo, vi o Polo no mesmo dia, me apaixonei no Polo. Falei, é esse daí. Nossa, que diferença, cara, de estilo. Deu muita diferença. Mas Volks, é Volks, eu sou apaixonado por Volks, né? E falei, vamos de Polinho. Polinho dá pra mexer bem mais do que a Eco, né? Da hora. E foi uma conquista, assim, que eu sonhava há anos, né? Porque eu tive uma fase difícil na vida, onde eu tive que me superar. Eu tive que começar do zero. E, graças a Deus, aí, partimos pra mais uma conquista. Fui em busca do Polinho. Fui mexendo aos poucos. E detalhe, esse carro, ele era um pouquinho mais alto, né? E daí, você começa a andar um louco. Aí, dá nisso daí que vocês estão vendo. Mas a intenção aí é vir um pouquinho mais baixo. E se gerar os mil likes, vai vir baixo. Vai vir mais novidade. Cara, se você não baixar esse carro... E esse era o carro dos sonhos. Eu vou atrás de você, porque esses mil vai bater, moleque. Vai bater? Então, vai de baixo. Em 2010, quando eu entrei fazer a minha faculdade, eu via sempre um lá na porta da faculdade. Falei, nossa, esse é lindo. Aí aguçava. É lindo. E quando eu fui ver esse daí, esse daí era mais completo do que a Eco, né? São gostos diferentes, né? Mas falei, vai de Polinho mesmo. É um legal. Era um tesão, cara. Que legal, mano. Tem alguns detalhes que precisam ser feitos, né? No dia a dia aí. E agora também estou com um projetinho de fazer o interior dele inteiro. Beige, banco. Oi, vai ser legal, hein? Vou fazer ele inteiro, bege, todo o interno dele. Porta, vou pintar. Meio caramelo ou mais escuro, mais claro? É mais um pouquinho pro escuro que eu vi. Mais escuro. Isso, exato. Legal, legal. E daí, dá um tapa um pouquinho também na funilaria. Que precisa dar mais uma tapinha. Não achei ainda o que tem de errado aí. Mas tudo bem, só o dono. Tem algumas coisinhas chatas aí que me incomodam. E projetinho ainda desse ano. Lógico que passando tudo isso, vai vir a Arca. Que é um sonho aí que a gente tem. Deus abençoe. Deus abençoe. Vamos ver a interna dele, como é que está hoje? Olha lá, rapaziada. Todo originalzinho ou você mudou alguma coisa? Tudo original. Só coloquei a multimídia. Tudo o girinal. Tudo. Banquinhos originais. Vamos aqui sentar. Dá licença. Fica à vontade. Vamos entrar aqui na nave. Painelzinho. Top. Vai vir um volantinho novo. Viu? Mas zeradinho o carro. Dá até ajuda de ação de mexer, hein, cara? Dá. Zerinho mesmo. Vai vir o que que você falou? Vai vir o volantinho novo. Vai trocar esse aqui? Vou. Vou colocar aquele do Jetta novo com os controlinhos e tal. É, esse aqui dá pra tornar. Dá pra colocar, mas é, eu quero mudar essa, esse visual aqui que do novo é um pouquinho diferente, né? Entendi, mano. Da hora. Eu acho que você vai fazer uma boa escolha. Se bem que ele já tá legal, né? Se você colocasse até os comandos aqui, já ia ficar legal, já, hein? Enquanto a gente tem loucura com roupa, né? Tênis, a gente tem loucura com o carro. A gente tem loucura com o carro, né? É sonho, né? Sonho é sonho. Por fora, você não mexeu nada? É tudo original? Tudo original da forma que eu peguei. Entendi. Você já pegou ele com as rodas ou não? Não. Peguei ele na original, nas 15. Ele tava com a suspensão? Tudo original, sabe? Tava tudo original. Ah, é? Daí eu falei, vou abaixar e assim. Fui, falei, vou colocar umas 17. Com uma hora esportiva. Coloquei, primeira vez que fui na garagem das Carangas, encontrei o pessoal do 272. Enlouqueci. Ficou doido. Entrei pro clube. Deu pra baixar o que dava ainda na suspeição que eu tinha feito daí depois. E agora, né, vamos realizar o sonho. Que da hora. Ah, moleque, vai ficar bonito, hein? Ah lá, rapaziada. Imagina, eu acho que encosta esse para-choquinha aqui, ó, no chão. Ah, encosta, hein? Ah, vai encostar. Ah, eu quero ver. Ó, galera, então representa aí no like, né? Eu quero ver. Ó, não pode aparecer essa luz aqui embaixo do carro, mas não quero ver isso. Da hora. Motor também tudo original? Tudo original. Limpinho. Ah é? Vamos ver. Quer dar uma olhada? Vamos dar uma olhada nele. E aí, rapaziada? Essa roda é réplica de qual? É Audi? Eu acho que é Audi, cara. Eu acho que é Audi essa roda. Motor nunca mexido. Só manutenção. Só limpeza. Aí, ó. Inteirão. Zero. Polo é polo. Você sabe quantos... Ó, polo é polo. Polo é polo. Esse carro tá com 140 hoje. 140 mil. 140 mil. É? Roda dia a dia com o carro? Dia a dia, todo dia. Da hora. Roda aí mais ou menos por dia, na faixa de uns 60, 70 km por dia. Caramba, você roda bem. Dá pra rodar bastante. Você roda bem. Você trabalha longe de casa ou não? Do trabalho, a minha casa, dá 21 quilômetros. Ah, tá 21. Roda bem. E de volta dá 42 por dia. Roda bem. Roda bem. Eu quero ver na hora que baixar com força. Porque se já tá bonitinho assim, imagina a hora que pregar de vez. Mas já tá legal, hein, mano? Tá bonitinho. Ó, tá legal. Ó. Dá pra eu mandar uma presença. Esse aqui, ó. Ó. Aonde? Aqui, ó. Ó, cuidado que tá gravado, mano. Eu vou ter prova pra te cobrar. O Kiki vai ter que se virar lá. Eu vou ter prova pra te cobrar. Vai lá de novo, de novo, ó. Em câmbio, em slow, em slow. Aonde que vai ser? Aqui, ó. Ô, Juninho. Que ideia? Pra começar que você vai ter que trocar esses pneus. Vai pro mais baixo. Pera, vai ter que trocar os pneus. Já vi, já. Já vi. Já viu? Já vi, já. Mano, mas polinho pra encostar aí, é caixa, é tudo, hein? É tudo. Vai ter que mexer em tudo. É sério? Ô, tem bastante polo nessa altura, né? Mas, é. É um carrinho que você vai ter que fazer bastante trampo. Eu quero ver. Mas vai sair. Quero acompanhar. Vai, meu telefone vai tocar? Vai tocar. Tá, Castellani? Venha. Venha que tá quente. Tá ralando, moleque. Quero ver agora. Ai, que da hora, velho. Só passar esse período difícil aí que a gente tá vivendo, né? Sim, sim. É complicado. E após isso, a gente tem que se resguardar agora. A gente não sabe o dia de amanhã. Aí, após isso, a gente vem com tudo. Vamos montar, ó. Quero acompanhar, vai ser legal. É. Eu só acho que antes de mexer com a suspensão, eu vou querer fazer um interior dele, que foi conforme eu falei. Quero fazer ele um bege mais pra uma roda. Mas se bater os mil likes, você tá enrolado. Vamos que vamos. Se bater mil likes, eu mexo primeiro com a suspensão. Ah, moleque. Tá enrolado. Vamos enrolar a vida dele agora? Vocês vão me ajudar? Vamos enrolar a vida dele agora? Então vai. É agora. Agora, vamos. Manda like. Manda like. Manda like. Manda like. Tá hora, mano. E você sempre gostou de carro baixo ou, tipo assim, foi um negócio que te pegou agora? Tipo assim, o bichinho chegou e picou e já era? Não, na verdade, desde moleque, né? Eu tenho um tio que tem... Vida inteira andei com ele, caminhão pra cima e pra baixo e desde moleque. Meu primeiro carro foi um Chevetinho, com 16 anos. Ele já andava... Quarta da lei. É, eu já andava baixo com ele. Depois eu comprei um golzinho bolinha e daí o gol já andava também nas 18, também embaixo. E daí do gol tive que vender, passei por vários processos na minha vida e... E hoje eu conquistei o polo e é dia a dia a gente vem se superando, vem crescendo, porque a positividade e o otimismo tem que vir dia após dia, certo? E assim, nunca deixar de acreditar nos nossos sonhos. E assim... Total. Pessoas pra vir falar não vai dar certo é a crença dela, a sua crença é diferente. Você tem que ir fazer acontecer que é a história desse carro. Não vai dar certo você comprar carro, não vai dar certo você pagar o carro. O carro tá aí, gente. O carro tá aí, tá sendo pago, tá certo? Então, basta acreditar nos seus sonhos e ter foco e ir para cima. A gente não é melhor do que ninguém. A gente vai embora e vai deixar tudo isso. Então, sempre ter a humildade, ter amizade. Cara, eu vou montar um livro. Certo? Vamos fazer o livro? Vamos montar um livro. Ah, moleque! Certo? Porque carro é carro. O carro a gente estaciona ele aqui, fecha ele aqui e a gente vai partir pra amizade. Hoje a gente pode estar com o Polo, estar com o Jetta, estar com uma variante, estar aí com o Mustang, estar com o Audi, estar a pé. O que importa é o quê? É a amizade. É isso que prevalece. E para ter a amizade hoje verdadeira, o único passo é a humildade. Falou tudo, mano. Não tinha forma melhor de encerrar esse vídeo do que com essas palavras, velho. Deus abençoe. Amém, gente. Muito obrigado. Eu tenho que fazer assim. O cara tem quatro metros, velho. Eu tenho que filmar cinco ele. Porém, ó, carequinha, ó, lisinha. Tamo junto, cachorro. Tamo junto, gente. Vamos, toca aí pra acabar o vídeo. Ó, peraí, se inscreve, deixa o like, mil likes são, vai ter carro no chão e finaliza com o toque aí, ó. Acabou.